Vamos dar a volta ao mundo Vamos dar a volta Vamos dar a volta ao mundo Vamos viajar Nunca aceite mágico voar Vamos dar a volta ao mundo Vamos viajar Vamos patatinho patatá Vamos dar a volta ao mundo Vamos dar a volta ao mundo Vamos viajar Nunca aceite mágico voar Vamos dar a volta ao mundo Vamos viajar Vamos patatinho patatá Vamos dar a volta ao mundo Vamos dar a volta ao mundo Vamos viajar Nunca aceite mágico voar Vamos dar a volta ao mundo Vamos viajar Vamos patatinho patatá Vamos viajar 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 O que é isso?